Eu queria fechar esse programa aqui, infelizmente, com uma situação desagradável, desrespeitosa e uma situação vergonhosa, que é o nosso grande representante do mundo da bola, Vinícius Júnior, que tem passado lá na Espanha. É muito ruim você tentar se comunicar com uma pessoa e a pessoa não entende. E é muito ruim você sofrer preconceito, é muito ruim você pensar de uma forma e entender que existem pessoas pobres de espírito que tratam o ser humano com diferença por conta da sua cor. Então, assim, o futebol, ele respira respeito, ele tem que respirar igualdade, porque nós brasileiros, principalmente o futebol, é o que nos distancia dos nossos problemas, das nossas dificuldades e nos aproxima de amizade, de paz e de alegria. Nós usamos o futebol como subterfúgio para sorrir, para sobreviver e para ter um momento de felicidade. Pelo menos eu falo com a voz de um moleque de quebrada. E tenho certeza que o futebol conectou muitas pessoas, não é, Souza? Como amizade. O futebol me trouxe muito amigos, né? O Guina mesmo que trabalha comigo hoje é meu grande amigo porque foi a bola que nos aproximou depois que eu dei um chapéu nele e fiz um golaço. Então, assim, é inadmissível o que acontece, infelizmente, na cara de todo mundo e ninguém faz porra nenhuma naquela La Liga. Eu estou pouco me lixando se vai ter uma oportunidade, ou se eu estou perdendo uma oportunidade de assistir um jogo da La Liga. Eu nem quero mais. Não precisa nem me convidar. porque não me cabe um local onde tem racistas, onde tem homofóbicos, onde tem qualquer local. Não é só na La Liga, especificamente. Desculpa até o termo de... Porque até então não estão fazendo nada para resolver o problema que está acontecendo com o Vinícius Júnior. Isso aqui é uma coisa séria. O que está acontecendo com ele é sério. Eu sofro isso na minha quebrada com preconceito não só racial, mas com discriminação por classe, por cor, por lado financeiro, por você... Por diversas coisas. Eu sei o que é você sofrer preconceito. Eu e Guina já sofreu vários preconceitos juntos. Inclusive, a última vez que a gente saiu para almoçar, o Yuri viu. O cara achou que eu e o Guina eram os manobristas do estabelecimento. Então, assim, não me importo com o que você pensa, o que você está assistindo agora, tá? Não me importo. Porque é você que tem que tomar conta do teu juízo e do teu pensamento. Só presta atenção numa coisa. É falta de respeito. Isso é crime. Racismo é crime. Então, acho que alguém tem que fazer alguma coisa. Eu não sei se pode, mano. Se os atletas podiam ser assim, simplesmente a gente não vai jogar mais. Real Madrid poder se posicionar dessa forma. Era o mínimo. Porque La Liga, os caras não fazem nada. Que não foi um só, né? Não é a primeira vez. Foi o estádio inteiro. E não é a primeira vez. E não é a primeira vez. Não é a primeira vez que fazem isso com o Vinícius Júnior. Não é a primeira vez que fazem isso no estádio. A imprensa e o presidente da La Liga falando que o Vini Júnior é o culpado. Cara, isso aí não existe. O cara foi expulso. Ó, mano, me arrepio só de falar disso, ó. O cara foi expulso. Quem deu uma gravata nele foi o atleta do outro time. Que os caras ficam puto com ele porque ele tá puto porque ele foi ofendido. Pelo que eu tô entendendo lá, é assim. Tá errado você ser certo. E tá errado você cobrar uma coisa que tá errado. Você vai pelo certo, você é o errado. É errado e pelo certo. Gente, isso é um absurdo. E olha o peso do Vinícius Júnior. Ele é um jogador de futebol, jogador da seleção brasileira, joga no maior clube do mundo. É o destaque do Real Madrid. É o destaque do Real Madrid e não tá acontecendo nada. Imagina pra um moleque que mora na favela. Imagina pra um moleque que sofre toda essa dificuldade, todo esse preconceito todos os dias. Então, assim, acho que tá na hora de acontecer alguma coisa. Dá um basta nisso. O Real Madrid precisa se posicionar drasticamente. Os jogadores precisam tomar uma atitude urgente. Porque quantos mais Vinícius Júnior serão prejudicados, ofendidos e agredidos? E não só no mundo da bola. Existe isso em vários sentidos. O programa aqui é de futebol. A gente fala sobre futebol. Não tem como não falar disso. Não tem como não falar de desrespeito. Não tem como não falar da falta de respeito que tá tendo. Não só com ele. Gente, foi uma torcida. E aí o que que acontece? O pai tá aqui. Cometendo um ato de racismo. Aí o filho tá aqui. Vendo o pai dele. Ele acha que não. Não, meu pai tá falando. Ele vai falar também. É o estádio que tava cantando isso. Não foi um, dois, três. Foi um monte de gente. São um monte de pessoas ignorantes tomando esse tipo de atitude. E ó, não tá acontecendo porra nenhuma. Então fica o nosso respeito pra você aí, Vini. Fica o nosso... Não vou falar consolo. A nossa força aí. Se precisar ir pra trocar porrada com esses arrombados aí... O Guina tá aí. O Corpino também. Não, o Guina não vai. O bloqueio. O Guina não vai. Porque o Guina ou grita. Você tem o que, Guina? Bloqueio emocional. Bloqueio emocional. O Guina ou grita ou chora. Ou chora. Souza. Intimamente ele tá só chorando. Souza. Não dá mais, né, irmão? Não, não dá. Não dá mais. E assim, a gente tem que parar... Porque assim, o que parece... Eu sempre, assim... Pra mim, o ser humano é mais importante de qualquer coisa. Se você perguntar pra mim o que é mais importante pra mim, a instituição ou o ser humano, o ser humano pra mim sempre vai em primeiro lugar, entendeu? E parece que a instituição, a Liga, ela acaba sendo mais importante. E outra coisa que a gente tem que perder, Juca, a gente gosta de surfar a onda do momento. Eu acho que a gente tem que se posicionar e levar isso adiante. Não esperar algo acontecer pra que a gente... Porque nem é a primeira vez que acontece, não só aconteceu com o Vini, já aconteceu comigo, já aconteceu com você, já aconteceu... Eu também penso igual você. O que as pessoas pensam sobre mim não muda quem eu sou. Exatamente. Mas chegou uma hora que a gente precisa se posicionar. Depois da pandemia, parece que o ser humano piorou, cara. Ele piorou. A tolerância abaixou. E eu achando que assim, pô, depois da pandemia, muita coisa vai mudar. Muitas pessoas vão refletir, vão falar, poxa, a nossa vida realmente é mais importante do que qualquer outro tipo de coisa. A verdade piorou. Só aflorou mais aquilo que muita gente tinha guardado. Tá na hora da gente como adulto, claro, eu como pai, o Duga como pai, a gente fazer diferente. Porque se a gente quer uma geração diferente, a gente precisa se fazer diferente. Sabe? Eu tenho passado pros meus filhos e preparado meus filhos pra um mundo difícil. Eu queria poder preparar ele pra um mundo... Sim. Pra um mundo que não é real, né? Rosas, flores... É, porque o mundo não é isso. Sucos e doces. E não adianta, eu acho que tá na hora de... A nossa voz, ela tem um limite. A gente tá falando aqui, mas a gente vai alcançar um público, tá? Mas tá na hora de pessoas que têm milhões de seguidores, pessoas que a voz consegue alcançar lugares muito mais altos que a gente, se posicionar com relação a isso. Porque daqui a pouco... Eu tenho medo hoje... O Guina me fez uma pergunta. Ele falou, cara, você não é muito de estádio. Eu não sou porque, assim, eu não sei como é que lidar com a emoção de uma pessoa, porque você dá a sua opinião e as pessoas não respeitam a sua opinião. Sim. E às vezes você dá a sua opinião e o cara não respeita, o cara quer brigar com você. Então, hoje, eu tenho medo de ir no estádio. Eu tenho medo da ação de uma pessoa, do que a pessoa pode pensar, do que a pessoa pode fazer, pô. E, pô, que mundo a gente vive que a gente não tá tendo liberdade de fazer as coisas? Sim. O cara sou nordestino, já sofri preconceito com o meu nome. Ah, o cara um dia falou pra mim, ó... Souza é nome de... Sobrenome Souza é nome de preto. O cara falou na minha cara. Lá no sul. Lá no sul. Não deu um morro nele, não? Quase dei. Eu só não dei porque eu tava com o meu filho perto, meu filho pequeno. Eu não dei perto. Mas tá na hora da gente fazer diferente, cara. A gente poder mostrar pros nossos filhos, trazer uma geração diferente pra mudar todo esse cenário. Porque hoje a instituição ou os objetos estão sendo mais importantes do que o ser humano. E pra mim, o ser humano vai estar sempre em primeiro lugar, sempre, irmão. É um absurdo, cara. Eu acho que... Não sei. Douglas, eu... Não sei. Eu acho que... Cara, falando mais do Vini... Cara, e aí é o seguinte. Você tem um sonho de jogar num clube como o Real Madrid. De conquistar títulos e tal. Vai chegar um momento que o moleque vai falar... Cara, eu amo o Real Madrid, mas só que é o seguinte. Eu não quero mais ficar na Espanha. Porque ele jogou contra times ingleses. Os caras vieram, apertaram a mão, abraçaram, parabenizaram ele. Pela qualidade, pelo jogo. Só que ele volta pra Espanha, cara. E qualquer lugar que ele vai... Outro dia, um boneco preto tava pendurado na ponte, enforcado. E como é que tu vai pro estádio, véi? Se os caras invadem o campo e dão um pau nele, e aí? Ou se ele pode sofrer uma retaliação na rua. O Rodrigo esses dias invadiram a casa do Rodrigo. Roubaram a casa do Rodrigo. Não porque... Às vezes a pessoa acha que isso acontece só no Brasil. Roubaram a casa de Maria. Roubaram a casa do Rodrigo. Roubaram... O que pode acontecer com ele na rua? Eu acho que, ó... Na moral, eu não sou ninguém pra dar opinião e palpite aqui na vida de um atleta. Porque eu também nunca fui um atleta. Eu sempre quis ser, mas por deficiência de talento, eu não fui. Deus escreve certo. Eu sempre posso falar... Escreve certo por linhas tortas. O Marcelinho me corrigiu. Ele falou, não, Juca. Deus escreve certo por linhas certas. É os torto que lê errado e acaba se desviando. Pra mim, no meu ponto de vista, se o Vini me respondesse no Insta, eu ia falar assim, o Vini, mete o pé da Espanha, mano. Vai lá pra Liga Inglesa, né, Otchê? Não, mas é foda, cara. Tu não consegue... Ó, temos aqui até um... Vinícius Júnior se sente desprotegido e não descarta deixar a Espanha. Novo episódio de racismo gera novo desgaste e faz atacante repensar na continuidade no Real Madrid. Brasileiro não vê reação de federação, árbitros e muito menos de La Liga. Mas é que eu falo. A responsabilidade aí também é da FIFA. A FIFA pode interferir. A FIFA tem que intervir, entendeu? Sim, tem que intervir. A voz maior do futebol é a FIFA. Então a FIFA tem que intervir. Enquanto não, se houver justiça e punição, cara, as pessoas vão achar normal fazer isso. O Vini sai da Espanha. Quem venceu? Os racistas. É. Vai dar moral pros caras. Então, pô, a FIFA pode interferir. E assim, como eu queria estar com o Vini hoje, mano? Não, é fora. O moleque deve estar hoje e deve estar destruído. Porque, mano, meu maior sonho foi ter sido jogador de futebol. Minha maior frustração foi não ter sido jogador de futebol. E hoje eu me sinto privilegiado e orgulhoso porque eu trabalho com os caras que eu respeito e admirei assistir na televisão. E o mais próximo que eu consegui chegar dos caras foi assistindo e indo no estádio. Hoje eu trabalho com os caras. Que eu admiro e respeito você, Douglas, e você, Souza. Obrigado. Principalmente porque é o time que eu torço. O sonho do moleque de sair lá da favela do Rio de Janeiro foi pro Flamengo. Foi o maior time do Rio, maior proporção brasileira. E hoje ele joga no Real Madrid. E hoje ele vê a carreira dele sendo prejudicada, o emocional dele sendo abalado por conta de um crime de preconceito, uma idiotice. Eu não consigo ter 10%... Eu não consigo me sentir dentro dessa situação do Vini de chegar em casa e falar assim, porra, mais um dia. Fui humilhado mais uma vez. Me desrespeitaram mais uma vez. Mas ele segue firme e forte. Ele vai pra dentro, ele debate com os caras, ele correu atrás, ele luta pela causa, ele não baixa a guarda. Tem uma hora que cansa, né, irmão? Ele não baixa a guarda. Então, mano, na moral, Vini, você tem nosso respeito, nossa admiração e tem nossa força. É isso aí. Então vamos encerrar esse programa aqui com um salve de fome pro Vini. E esses arrobado aí, mano, é como você falou, mano. Se ele sai, são os idiotas que vão vencer. Só que até quando ele vai aguentar? Até quando a Liga não vai se posicionar? Até quando o Real Madrid também não vai tomar uma atitude de respeitar o seu atleta, o ser humano, como o Souza falou? Deixa que vocês comentem aí o que vocês acharam desse episódio e força total pro Vini aí, mano. E força total pra todo mundo que sofre preconceito. Força total porque, assim, ó, você não precisa provar nada pra ninguém. E não abaixa a sua guarda e não fica engolindo sapo de ninguém, não. Apenas olhe pro seu futuro, olhe pro seu objetivo. Não é a pessoa que vai mudar o seu foco. Em cima, ó, mete macho e foco no galipo, como eu sempre falo. Gasolina e macho e pau no cu desses racistas, filho da puta. Então eu falei pra lá, vamos mesmo e foda-se. Vale, pau.